Está saindo o Duqueiroz para a entrada do Cantilho. Ronald consegue evitar a saída, mas acaba deixando a bola com o Cantilho, que acaba errando também. Cantilho não tem essa característica, tanto que a gente vê... O Campeonato Brasileiro, por isso, está a segunda defesa menos vazada do Campeonato. A primeira é do Atlético Mineiro, o líder. Por isso que eles estão usando essa numeração hoje diferente. Está aí o Mosquito. Cantilho. Tanto que o Fortaleza fez duas outras... Cantilho. De novo o Fábio, agora o Cantilho, que vai tentar a bola longa de novo. Aqui é uma característica dele, essa virada de jogo aqui para o lado direito. Está aí o Cantilho. Passa e fica com a bola por ali o Matheus Vargas. Vai para cima dele o Cantilho e comete a falta. Em termos de visão, jogador muito inteligente. Deve, deve... Assiste o Matheus Vargas, Jô também, Juliana, sobra de bola do Cantilho. O Corinthians segue no ataque. Bola para o Fagner, aqui do lado direito. Vem cruzamento na entrada, atalha! Está aí o Cantilho. João Vitor. Cantilho vai tentando construir espaço por ali, vira lá para o lado direito. Tendo um chutão aqui para frente. Tira de cabeça o Cantilho. O Lucas Vitor fica viva ali por dentro. Renato Augusto cutuca. Cantilho vai tentar a bola longa para a velocidade do Mosquito. Ele vai conseguir chegar com ele o Bruno Melo. O Mosquito encara a marcação. O Juliano rolou na entrada da área para o Renato, para o Juliano. O Renato na trave! O Juliano também faz uma bela assistência e pecado ali do... Primeira trave, tira de cabeça o Bruno. Cantilho. Outra vez o Gustavo. Lá para dentro da área. Vem cruzamento. Trave, Gil subiu, tira de cabeça. O Torres, a sobra de bola do Cantilho. Botou na área, subiu lá dentro. Passa outro no Gé. Acompanha os jogos em tempo real. Tenha conteúdo. Mais tarde, nove da noite, tem Fluminense Esporte. Mais um jogo desta trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Olha a bola com o Julio e protegeu. Chegou o Cantilho, dominou a batida! GOOOOOOOLS! Na ótima jogada com o Jô. O Jô protege, faz o pivô. Rola a bola, Cantilho chega de trás para bater forte na saída do goleiro. O Corinthians dramático. Aponta a torre, vem a bola na entrada da grande área. Chega rasgando o Cantilho, tira. GOOOOOOOLS! GOOOOOOOLS! Obrigado.